O vídeo de hoje está sendo patricionado pelo Opera GX, o navegador para os gamers. No Opera GX você pode personalizar o quanto você vai querer usar de memória RAM e o quanto você vai usar a sua CPU. Basta apertar um botãozinho que o Opera limita o uso de cada opção correspondente. E manualmente você pode ajustar o quanto quer que o Opera use de cada opção. Isso incluindo o gerenciador de abas, onde você pode ver o consumo delas e fechar na hora para liberar mais desempenho para o seu PC. E também ele é 100% personalizável. Pode deixar do jeito que você quiser, pode personalizar o fundo, trocar de cor, deixar o modo claro, o modo escuro. E a coisa mais maneira é que ele te mostra novidades sobre o mundo dos jogos. Te dizendo que jogos vão lançar e até te dando opções de jogos que estão liberados grátis para você jogar. E além disso o Opera GX também possui uma versão para celular. E o celular quando você se conecta com o computador é muito legal. Baixe aí, o link está na descrição. Sejam felizes e bom jogo. O que você está fazendo? O que eu consigo fazer? Eu estou com muito sono para eu pensar em merda. Isso é engraçado, alguém chega aqui do lado e vem aceito os berinibus. O que é isso? Tem um chave chorando aqui, mano. Os caras estão com, os caras estão com, os caras estão com. Continua. Que escuro, mano. Estamos invocando o nosso senhor. Não quero atrasar com você. Eu estou contado, eu estou cansado. Quero voltar com meus ovos. Eu achei a pinguim fêmea. Eu achei. Não, roubaram a pinguim fêmea. 3, 3, deixa. Pai, orar, babi, diga. Wesley, eu quero te mostrar um negócio, Wesley. O que você quer mostrar? Olha isso. Não, não, não. Olha isso aqui, saca só isso aqui. É o PNG, Rutares, que fez pra mim. PNG, tudo quebrado. Mulher, mulher? Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. Mulher, 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 mulher. Mulher, 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 mulher. Mulher, 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 mulher. Meu Deus do céu, mano. Eu não tenho nada a ver com isso, não, hein? Mulher. Filha da puta, filha da puta. Não, não me dá 20 reais. Que? Que isso? Você me dá 20 reais aí, pô. Tá aí, mano. Tamo junto, tia. É nóis, mano. Wesley de no Cris. Que isso? Você virou de puta cabeça. Cara, não se foi quem um dia já me fez chorar. Ai, fiquei tonto, velho. Nossa, 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 velho. Escorrego, escorrego, escorrego. Escorrego, escorrego. Vai, vai, vai. Cara, eu dei um cheio de origem, você viu? Sem risadinho, sem risadinho hoje. Vamos fazer churrasco de frango. Eu vou te quitar aqui, hein? Eu vou te quitar aqui, não. Eu vou te quitar aqui, não. Cara, se você for quitado, é tudo culpa de algum filho da puta que tá aqui, ó. É tudo culpa, de algum filho da puta que tá aqui. Pode tomar um cunho, foi eu não, porra. Mas te fudê. Que isso? Esse João Frango é hilário, não é? Esse João Frango é hilário. Qual o seu pix? Você é o Wesley Creu Creu do YouTube. Por favor, eu sou muito seu fã. Me dá autógrafo, por favor. Eu sou muito seu fã. Wesley Creu Creu, eu sou muito fã. Então foi você que gravou o Corredor, os Ones, VX e a galera, o jogo do macalão, velho. Mas é Creu Creu, quanto dinheiro você já ganhou? Muito mesmo, cara. Eu não tô aguentando mais isso, cara. Eu não consigo parar, minha bochecha tá doendo. Diga uma coisa. Vou juntar saliva na boca, hein, ó. Mostra a galera que botou vocês dois. É desse jeito que eu uso, me enxagou de puta. Tudo boca cheia, desculpa. Espera aí, espera aí, espera aí. Vou foder, a camada de Antônio. Que porra é essa? Eu tô aprendendo a rir. Pois é, Antônio, é. Olha, o Donkey Gloob. É o King Kong. Mago do céu. Socorro, velho. Eu vou te reverter, veneno. Eu não acredito nisso não. Eu nem acredito nisso. Ele disse que eu ia gastar grátis. Agora tudo faz sentido. Oi, eu tô de um... Entendi, cara. Parece que eu tô falando rússia, você vai ter um dionista. O que é isso? Calma, explica. O Rick não aguentou, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, não funciona, velho. Wesley Cree Cree. A esse ponto, você não precisa nem se preocupar em falar o bagulho certo. Eu só falo alguma coisa estranha no final que fica perfeito. É muito engraçado que eu só falo algo. Bú, sol. Daqui fala, foram... Eu da puta, velho. Achei, tá rindo. O cara acha... Bú, sol. Tá passando bem, Rick? Ih, ai. Eu vou morrer. Oi, gobelinho. Oi, gobelinho. Mano, pelo amor de Deus, para com isso. Ih, e aí, pessoal? Tudo bem? Que faz? Não, ele chega assim, não. Meu pai... Era um bêbado. Bêbado. E um drogado. Um bêbado. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela. Se virou pra mim e disse... Não, o Minato não foi dormir. Você não foi dormir, se eu olhei na p... Ah, não, o Minato tá acordado, velho. Cara, eu não acredito que você tá acordado. Tô esperando o Brito no final. Tô esperando o Brito no final. Não, mano, para de falar um negócio desse... Oi, gente. Tudo certo? Eu desisto. Ultimente, drocadilha, tia. Eu quero. Vem, Deus. Que ele é justo, velho. Não, nunca se esquece. Eu sou o Murilo. Eu sou o Lindo. Tênis, 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 tênis. Ah, ah, ah. Tu é, padeiro? Não. Teu, padeiro, é um sonho. Pera, 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 pera. Deixa eu pegar. Ai, meus braços, mano. Meus braços tá doendo, mano. Não é mulher, galera. É um arme falso. Não sou, não, não sou. É, então eu vou expulsar ela, que era bem. É um arme falso. Caraca, você desintegrou ele, velho. Caraca, que isso? Eu matei ele, velho. Eu matei ele. O seu was like, Kray Kray? O senhor Peste. Ai, meu Deus. O seu was like, Kray Kray? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu já vi que esses dois já comeram muito co-juntos, né? Que de jeito que eles falam, hum, hum. Ficam juntinhos, hum. A gente se cumprimenta com você. Opa, salve. Tranquilo, mano? Opa, tranquilo. Agora, agora vazou. Quem que a bola tava perdendo, hein? Quem que a bola tava perdendo? Dá uma cheiradinha nas mãos de vocês, é pra ver. Tô de máscara e de lula. Oi, que foi? Eles não sabem, mas eu já te dei alguns vídeos pro céu, bicho. Eles não sabem, eles não sabem. Você tá horrível que edita os vídeos do Wesley Kray Kray? Sou eu, não é possível. Ele me descobriu, mas não. Caralho, tem um retorno fudido. Você tá me imitando? Não. É meu imitador oficial, olha isso. Oficial, olha isso. Não, rapaz. Não, não. Quero ver você copiar a minha arma secreta. Creta, quero ver se eu vou coer a copa. Não conseguiu. Não conseguiu. Ah, não. Eita, então segura, então segura. Zaz, zaz. Ele não tentou muito ele. Deus, uma vez, ele tocou no meu coração. O que é isso? O que é isso? Porra? Mano, cachorro no rosto, velho. Mulher? Nem fudendo. Mulher? Você possui... E se... E se eu tiver um pau. Você já viu feijoada boa sem menguiça? Eu não... Uma agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho aqui no canal. E se você também quiser apoiar o canal, dê uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Assim você contribui com o canal para ele continuar crescendo.